Música No início de 2018, houve um consórcio que se firmou entre o Arquivo Nacional, o Arquivo da Câmara dos Deputados, o Centro da Memória da Unicamp e o Museu Nacional, para pleitear o título de Memória do Mundo para o acervo que cada uma dessas instituições tinha de papéis, de documentos produzidos pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e por Berta Luz. Ao fim, ao cabo, as instituições foram agraciadas com esse título, daí porque é importante divulgar e preservar o material que existe no Centro da Memória da Unicamp. O que em particular existe lá? O fundo Adolfo Gordo. Adolfo Gordo foi um senador na Primeira República, muito atuante, e que mostrou simpatia pela causa sufragista. Essa é a razão pela qual o fundo Adolfo Gordo reúne material da campanha sufragista. E reúne de uma maneira sistemática e seriada, como em nenhuma outra instituição, algo que o pesquisador pode encontrar. Recortes de jornais, petições, representações, abaixo-assinado, cartão postal, material de propaganda, projetos de lei prontos a apresentar ao parlamentar, no caso dele querer encaminhar para o parlamento. Tudo isso mostra a cultura política, a maneira como as feministas ligadas à Federação Brasileira atuavam. O que é interessante disso? A inspiração para essa tática de se aproximar dos parlamentares com um bombardeio de informações é uma inspiração obtida com a conversa que elas mantêm com as sufragistas norte-americanas. Mesma tática, se aproximar do parlamentar com o máximo de informação, tentando transformá-lo num aliado. E esse momento dessa aliança acabou acontecendo ao final de 1928. Houve um projeto de lei que chegou à Comissão de Justiça do Senado, e o Adolfo Gordo defendeu esse projeto, mas o entrave estava na forma de interpretar a Constituição do Brasil. Aí existe um outro paralelo que pode ser traçado com o caso norte-americano, e as brasileiras tinham plena consciência disso. Se os dois países, tanto Estados Unidos quanto Brasil, eram regimes federativos, quão elástica seria a autonomia dos Estados no Brasil para definir critérios próprios de cidadania? Nos Estados Unidos, os Estados têm autonomia para definir quem vota e quem não vota. E elas queriam tentar essa possibilidade. E, de fato, o episódio em torno da eleição suplementar para o Senado no Rio Grande do Norte, no ano seguinte, em 1928, mostrou os limites desse federalismo no Brasil. Havia muitas questões que os Estados e municípios tinham autonomia, mas não para definir quem poderia votar. E essa situação ficou em suspenso até a chegada de Vargas, que deu a solução que é, pela via da centralização, definir novos critérios para o ingresso na cidadania. Música 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 Música